Fala galera, Kiken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar então falando da loja, a Epic Games colocou nas redes sociais um teaser indicando que a skin da múmia vai ser lançada hoje a noite Eles colocaram a carta da múmia, obviamente, e como já tinha comentado, a skin foi vazada, pertence a raridade rara Ou seja, a skin individualmente na loja vai custar 1200 bucks, então se você curtiu a skin e o conjunto da tela, fique ligado na loja hoje a noite E também aproveitando que o assunto de skin foi encontrado agora, foi vazado de fato os itens do conjunto do Batman que ri, beleza? Ele pertence a raridade da DC, logicamente, e todos os itens do conjunto também E dá pra ver ali no canto direito que vai ter o pacote também chegando na loja pra você comprar com aquele desconto em V-Bucks Lembrando que o conjunto ali tem skin, mochilas da Delta Picareta e tela de carregamento E todos os itens vão aparecer na loja no dia 26 de outubro, tá? E manos, olhem só, ainda falando sobre skins, eu quero mostrar pra vocês uma concept que eu achei muito da hora Que foi criada pelo usuário Hulk no Twitter Olhem só, ele fez concept aí de três personagens de terror muito conhecidos, né? O Jason, o Pânico e também o Michael Myers Galera, vamos combinar Esse concept dele ficou insano demais Os três personagens, pra ser sincero, eu gosto bastante dos filmes ali, principalmente do Jason Mas o personagem que eu acho mais da hora, tipo, falando na estética é o Pânico, né? Acho bem da hora a máscara dele, né? O traje Eu acho que seria muito legal se a Epic Games, né? Fizesse parceria, né? Com alguns filmes de terror, né? E lançasse personagens no Fortnite Bom, possivelmente não vai acontecer nesse ano, né? Porque as cartas do Halloween já foram vazadas E já temos aí skins vazadas Então, nada disso, né? Indica aí que vai chegar, né? Personagens de terror, né? Conhecidos aí nos cinemas no Fortnite Mas quem sabe, né? Pro ano que vem a Epic Games pense em fazer parceria aí, né? Com filme de terror, né? Afinal, a Epic Games adora fazer parceria E seria muito da hora, né? Se fizesse ali com Jason, Pânico, né? Michael Myers Que é o exemplo dessa concept Até também tem o Leatherface, né? Que é o Massacre dessa Elétrica Que são filmes aí, né? Muito conhecidos O Halloween, principalmente, né? Que é o Michael Myers Faria muito sentido a Epic fazer parceria, tá ligado? E como a Epic, né? Tem grande potencial pra fazer parceria Eu acho que seria uma parada bem legal eles trazer pro jogo, né? Isso aí no futuro Como é apenas uma concept, né? Obviamente que as skins não vão ser lançadas aqui agora no game Mas quem sabe, né? Mais no futuro Podem acabar chegando e já comentam o que você achou das concepts Sinceramente, né? Ficou bem maneiro Eu gostei muito aí do personagem do Pânico Comenta aí se você gostaria também, né? Que esses personagens Ou outros personagens também de filmes de terror Fossem lançados no Fortnite E eu separei aqui, manos, um assunto com relação ao possível novo local No final dessa temporada Ou quem sabe, na próxima temporada Olhem só o que o Hypex comentou aqui Que a cidade do Cubo pode se transformar em uma pirâmide lentamente A pirâmide da qual falei na temporada passada Pra quem não lembra, né? Temporada passada foi encontrado nos arquivos Muitos novos locais no mapa, né? Tipo o nome somente dos locais Que, claro, né? Vão chegar no Fortnite ao longo do tempo, né? E tudo mais E um dos locais mais comentados É um local de pirâmide Então, de acordo com ele, né? Todos os cubos ali da cidade do Cubo Vão, né? Formar uma pirâmide gigantesca Conforme o tempo vai passando De acordo com ele Que há uma linha, né? Tipo de texto nos arquivos do jogo Nos efeitos da Rainha do Cubo Que se refere a ela como a ponta da pirâmide Ou seja, nos arquivos, né? Tá indicando que a Rainha do Cubo É a ponta da pirâmide E levando em conta que ela tá em cima da cidade do Cubo, né? Isso faz muito sentido E ela também, né? Estará segurando sua picareta Depois da próxima atualização, né? Versão 18.30 Com efeitos de relâmpago Ao seu redor Então, mano, está aí um vazamento muito interessante E de certa forma Faz muito sentido, né? Por dois motivos Um deles é que a pirâmide É uma forma geométrica, né? É quadrado também Então, tipo, será muito louco, né? Se formasse ali uma pirâmide gigantesca, né? Com todos os cubos ali, né? Que tem no centro do mapa Isso ia ser muito da hora mesmo E também, né? Porque foi encontrado que a Rainha, né? Do Cubo nos arquivos É a ponta da pirâmide Então tudo tá se encaixando mesmo Mas, como eu falei, a gente não sabe Se isso vai acontecer no final da temporada No final do evento de Halloween Ou somente na próxima temporada A gente não sabe Se a cidade do Cubo vai ficar Até o final da temporada A gente realmente não tem certeza disso De qualquer forma Tem uma parada muito interessante E outra coisa que a galera tá comentando É que isso pode ter relação, né? Com Gravity Falls, né? Que aconteceu uma parada também, né? Que formou uma pirâmide e tudo mais E até de acordo com a comunidade Já teve, né? Coisas acontecendo no Fortnite Que já aconteceram no Gravity Falls no passado Eu não tenho exemplos aqui Mas eu vi a galera discutindo sobre isso, né? Então, pode ser que a Epic Games, né? Tá se inspirando em certos acontecimentos aí De Gravity Falls Pra colocar no Fortnite E a pirâmide Pode ser um desses acontecimentos também Como dá pra ver nessa imagem Aí de uma cena do Gravity Falls Bom, claro, né? Que se trata apenas de um vazamento Não é nada 100% confirmado Mesmo assim, tem uma parada bem interessante, né? Se tiver alguma outra informação Mais concreta Aí mais pra frente Sobre esse assunto, é claro Eu vou estar atualizando vocês por aqui Mesmo assim, né? Comenta o que você acha De uma pirâmide gigantesca ser formada No centro do mapa Ou se você acha que seria legal, né? Manter a cidade do cubo por mais tempo Enfim, né? Fica à vontade pra comentar aí embaixo A sua opinião também E uma parada que eu acho bem importante Mostrar aqui pra vocês também É uma pesquisa com relação a bots Aí nos lobbies Em diferentes regiões Olhem só que interessante O usuário chamado Ultra L2 Ele fez uma pesquisa, né? Em comparação aí Do servidor da América do Norte Leste Versus, né? Vou dizer assim Outros servidores E olhem só que diferença absurda De acordo com ele O servidor aí do leste Da América do Norte Tem muito mais bot nos lobbies Ele falou, né? Que 60% basicamente aí Dos lobbies Tem bots, tá ligado? Para a maior parte dos jogadores Incluindo o modo solo E 70 bots mais ou menos Se você tiver, né? Num ranking aí bem baixo E nos modos de equipe, né? Vai de acordo com o ranking mais baixo Aí do seu esquadrão, né? Então se você tem um cara Que é mais novato Possivelmente na partida Vai ter gente mais novata Agora, de acordo com ele Em outras regiões Os lobbies, né? De ranking mais alto Tem no máximo ali 10 bots A maior parte deles, né? Inclusive ali É de jogadores de PC, né? Que estão na partida E os modos de equipe Vai puxar pelo ranking mais alto Do seu esquadrão E olhem só, mano Ele fez ali, né? A comparação aí Estatística E os dois jogos que ele fez Aí no servidor da América do Norte Leste Ele fez no modo solo E no modo duplas Teve ali, respectivamente 60 e 70 bots Muito mais do que os testes Que ele fez em outros servidores Ali ele fez na Europa Na América do Norte Oeste Só que somente na América do Norte Deu muito mais bot Por que será isso? Eu também não sei, né? Eu achava que os servidores Era tudo meio parelho, né? Tipo a questão dos bots Nas partidas Mas pelo jeito, né? O servidor aí da América do Norte Leste É o mais fácil, né? Eu não sei se essa pesquisa Tá correta, né? Eu acredito que sim A galera tá compartilhando isso E tudo mais Então eu achei importante Compartilhar aqui com vocês Então eu não sei, né? Se você joga nesse servidor Na comenta Se você realmente encontra Muito mais bot Do que aqui no servidor do Brasil Nem em outras regiões também Realmente é uma parada bem estranha Eu espero que essa pesquisa Esteja errada Pra ser sincero Porque é muita sacanagem Epic Games colocar mais bot No servidor do que no outro, né? Não faz o menor sentido Pra mim, de qualquer forma Achei uma parada interessante Para ser compartilhada Aqui com vocês também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou E da concept Ainda dos personagens Do Pânico, né? Michael Myers O Jason, né? Chegar no Fortnite No futuro Acho que será bem legal, né? Principalmente aí Levando em conta Que a Epic Games Tem grande possibilidade De fazer parceria, né? Eu tô contando Que eles façam parceria Com esses personagens famosos Aí de filme de terror, né? Pra chegar, quem sabe No Halloween Já do ano que vem E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande, né? Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí pra todo mundo saber Que possivelmente no futuro Vai aparecer uma pirâmide gigante Aí no centro do mapa Pra quem sabe, como eu falei A Cidade do Cubo, né? Vai se transformar numa pirâmide E isso ia ser muito louco Com certeza Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau